Na última sexta-feira, foram furtados dois veículos por um menor parente da própria vítima. Os veículos, um Gol e um Fiat Uno, foram recuperados pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos. Na ocasião, as vítimas compareceram aqui na delegacia, já na manhã de sexta-feira, e narraram que dois veículos que lhes pertenciam haviam sido furtados. Imediatamente, a equipe de investigadores foi designada para fazer os primeiros levantamentos, quando conseguiram uma informação de que o autor destes dois furtos seria o mesmo, o mesmo indivíduo. Imediatamente, aprofundando nas informações, verificou-se que o autor era sobrinho e bisneto das vítimas, sobrinho de uma das vítimas e bisneto da outra vítima. Com essas informações, os investigadores fizeram as investidas. Quando localizaram esse rapaz, aqui na cidade mesmo, e após entrevistá-lo, ele admitiu a autoria do crime e indicou onde estavam os veículos. Um deles estava aqui na cidade, os investigadores foram até lá, foi feita a recuperação e a apreensão do veículo. O outro estava no município vizinho, Porto Alegre do Norte. A equipe também foi até lá, fez a apreensão do veículo e, posteriormente, a restituição para as vítimas. O autor, que era parente das vítimas, menor de idade, foi autuado pelo ato infracional análogo ao crime de furto e, após isso, foi encaminhado para o Poder Judiciário e ao Ministério Público para as providências que a lei determina. Na quinta-feira, houve um furto em uma residência na zona rural. Os agentes da Delegacia de Roubos e Furtos prenderam em flagrante uma pessoa por receptação e os objetos foram recuperados. Nos primeiros levantamentos, verificamos que era uma vítima que morava, mora na zona rural e ficou afastada por um período de tempo para tratamento médico. E, quando retornou para casa, verificou que tinham feito limpa na residência, levado vários objetos de uso doméstico. Imediatamente, quando a vítima veio comunicar à Delegacia de Polícia, a equipe de investigadores designados procedeu aos primeiros levantamentos, foi até a região, entrevistou pessoas, colheu outras vestígios do crime, quando perceberam que o autor residia ali mesmo naquela região, na vila, no distrito. Então, depois dessas informações, foram feitas as diligências necessárias, quando foi localizado o suspeito. Após a condução dele para a Delegacia e as primeiras entrevistas, ele admitiu a autoria do crime, demonstrou para os policiais que, de fato, teria sido ele que praticou o crime, bem como apontou para quem teria repassado os objetos furtados. Imediatamente, a equipe foi até os locais mencionados, foi feita a prisão em flagrante de uma das pessoas por receptação, tendo em vista que teria recebido esse objeto ciente da origem ilícita. E os demais objetos também foram encontrados na mão de terceiros, que agora a gente vai verificar se também tinham conhecimento da origem ilícita. Então, o autor do fato foi indiciado pelo crime de furto, qualificado, uma pessoa foi presa em flagrante por receptação e agora os procedimentos vão ser remetidos ao Poder Judiciário para que os autores do crime de furto e de receptação paguem pelas condutas, além de que os objetos foram devidamente restituídos para a vítima. Na última sexta-feira, foi cumprido um mandato de prisão contra um suspeito de homicídio qualificado no distrito de Espigão do Leste, município de São Félix do Araguaia. O cumprimento dessa prisão temporária de um homicida que praticou um crime no mês de setembro lá no município de São José do Xingu. Como eu também respondo por aquela delegacia daquele município, a gente procedeu às investigações após a ocorrência do fato. Com a identificação dos autores, foram três ao todo, foi feita a representação junto ao Poder Judiciário com a expedição dos respectivos mandados de prisão temporária. Após a expedição dos mandados de prisão, os três indivíduos, autores do fato, estavam foragidos. Foi feita o monitoramento, a investigação para a localização do paradeiro desses criminosos. Quando, em compartilhamento de informações com a Polícia Militar, localizamos um dos indivíduos lá no distrito de Espigão do Leste, a conhecida Vila dos Baianos. Então, a Polícia Militar fez a detenção do indivíduo, conduziu até nós, a Polícia Civil, para os demais atos aí, cumprimento do mandado de prisão e o interrogatório do suspeito. Então, essa prisão desse homicídio aí foi feita em conjunto com a Polícia Militar, que agora responderá pelo crime de homicídio qualificado e, após o interrogatório, ele foi encaminhado para o Poder Judiciário, para o sistema prisional, onde está à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Militar